Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mari, você tá no meu canal e eu tenho uma pergunta pra fazer. Você gosta de chocolate? Porque assim, eu gosto de chocolate, mas eu gosto muito. Mesmo em dieta, eu como chocolate todo dia, sim. Então, hoje a gente vai num lugar mágico, num lugar o que? Feliz e contente? Gente, eu sou a Karen, a melhor amiga da Mari e eu vou invadir o canal dela por hoje porque a gente vai passar pela Cacau Show Mega Store. Esse lugar chama Mágica Fábrica de Chocolate da Cacau Show. Funciona como um grande outlet, né? Fica na estrada antiga de Itu, número 140. O estacionamento é gratuito, mas tem mais informações complementares aqui no box de descrição, tá bom? Deus me proteja, Deus me guarde. Vamos lá, chegamos, foi super rapidinho. A gente demorou aqui uns 40 minutos pra chegar e agora vamos... Ai, gente, é cheio de chocolate. Não dá. O lugar não tem condição. Não, a gente entra e já tá cheiroso. Aí já tem o quê? Carrinho, porque eles sabem que a gente é o quê? Sem controle. E se você é mais controlado, tem cestinha. Descontos que eles estão prometendo mesmo, a gente tá lascada. É, e além de ser uma loja grande, eles falam que os preços são diferenciados. Tem uma placa gigante falando 50% a menos, você viu? Não vi. Tava escrito lá, 50% off. Então se é 50% off, as trufas tem que ser o quê? 90 centavos. O moço colocando o chocolate na forminha. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. No vídeo de Campos do Jordão, eu já mostrei uma fábrica de chocolate, mas é sempre bom mostrar de novo, porque chocolate é bom demais. Essa daí é linha de produção, e eles colocam no vidro o que que são as etapas. Então eles colocam lá, ah, temperagem, ah, desmoldar, embalar. E eu achei isso muito legal, porque a pessoa não fica perdida do que tá acontecendo. A gente passando por essa parte, a gente só fez... Ai, a minha amiga... O que foi? Ai, ela olhou... Ai, ela... Gente, eu tô encantada, ó. R$ 84,90, e quem for esse cacau lovers, R$ 79,90. Todos os produtos têm essa diferença, pra quem é cacau lovers. Vou tentar ver como faz pra se tornar um cacau lovers, pra quando você vier, você não ficar perdido igual eu, e já você ser um cacau lovers pra aproveitar as promoções, porque a gente não sabe se a gente consegue fazer hoje e já aproveitar as promoções de hoje. Eles são divididos aqui por setores, então tem o setor kids, o setor das trufas, o setor bendito cacau, e tem muito produto. Eu acho que tem mais produtos do que outras lojas mesmo. E não só em quantidade, mas em variedade. A gente veio nessa parte do boliche, tem que reservar o horário. E é bem vazio. Ai, gente, eu sou terrível. Vocês sabem que eu sempre bebo. Foi melhor que eu, amiga. Foi melhor que eu. Mesmo eu indo num sábado, não tinha fila pra jogar boliche. Assim que eu falei pro funcionário que eu queria jogar boliche, ele já falou que podia ser naquele horário, e a gente já foi. A gente paga por rodada. E nesse espaço do boliche, tem vários lugares pra tirar foto. Dá pra tirar foto na pista, dá pra tirar foto com esse cacau atrás, ou até nesse barco, que é uma fofura. Agora a gente vai pagar, porque paga na saída. Porque ela tava com medo de não passar, o brinquedo não funcionar. Aí a gente paga depois. E é R$19,90. Achei bem em conta. E a gente dividiu. Então meio que ficaria assim, R$10 por pessoa. Você não precisa pagar unitário. Assim, alguma pessoa tem que ir por vez. Se você quiser ir com um grupo, beleza também. Muito bonitinho, Marvel. Muito, muito, muito. Acho que assim, as crianças pequenas vão amar. Mais do que a gente. Assim, a gente é adulto babão, mas... Achei muito legal. Será que essa fantástica fábrica de cacau show tá aberta? Não sei. Não sei. Mas achei legal. Olha só um roda-roda de... De criança. De chocolate. Chocolate. A gente não pode ir. Eu queria ir. Eu também. Essa área dá pra fazer algumas fotos criativas. Então tem uma plaquinha mostrando como que você pode fazer. O ursinho tá rodando e eu tô rodando atrás do ursinho. Me tudo bem? Ó, gente. Ó que bonitinho. Achei muito lúdico. Sabe aquele filme, a fantástica fábrica de chocolate? Se tivesse aqueles tubos pra gente poder comer, a gente se jogaria dentro do tubo. Se tivesse o rio, eu já tava dentro do rio também. Porque eu tô assim, a falar, o urnão nunca me dá a fábrica. Achei muito legal, gente. Pra criança pequena, porque assim, tem restrição de tamanho. Então assim, por exemplo, adultos, não pode no roda-roda, entendeu? Não pode. Eu queria o quê? Entrar no roda-roda e ficar girando. Não pode. Não pode. Tá escrito lá. Altura. Quatro crianças, altura 1,20m. É, quase 1,20m. Dois que eu sou pequena. A minha eu sou um pouquinho mais alta, mas tudo bem. Muito legal. Por exemplo, lembrancinhas, assim. Feliz Páscoa ou um coelhinho. Olha só. O coelhinho no outfit. Achei bonitinho. Ovinhos pra criança. Já tem umas cestinhas montadas, mas a cestinha não tem preço. Tem, tem preço. Ó. Aí já vem aqui o que tem. Mas eu acho que é mais legal você montar, assim, porque aí você sabe o que a pessoa gosta, mas se você não quer ter preocupação, é uma opção para presentear, que são os ovos recheados. Gente. Tem um que eu gosto muito, que é aquele tipo Inhabenta. Esse aqui de Sede Chocolate. Que é novidade, eles lançaram ano passado e é maravilhoso. Mas ele tem de Inhabenta aqui? Amiga, deve ter. Agora onde? Porque eu gosto daquela Inhabenta de pequenininha, assim, não sei. Tem ali, é que eu tava olhando. Ah, é? Hum. Esses daqui, gente, que eu tava falando. Montebello. Tem a de maracujá, normalmente. Hoje não tem. Tem a de coco, de coco. Mousse de chocolate. Eu acho que todas são gostosas. Eu sou difícil de não gostar de um chocolate. Tem essas caixonas, assim, ó. Preço. É muito fácil você fazer o cadastro pro Cacau Lovers. Na própria unidade, tem Wi-Fi. Então, assim, aqui eu tô totalmente sem sinal. Não sei porquê. Mas ela me forneceu o Wi-Fi. E na própria loja, tem vários dos QRs espalhados. Você vai escanear o QR e fazer o cadastro no site. Daí, pronto. É só isso. Agora, aproveitar o desconto. Porque o desconto é muito grande. Também tem produtos com pequenos defeitos. Vou mostrar pra vocês. Ó, por exemplo. É uma promoção de 50% off. E aí, ele vem nessa embalagem assim. Então, não é uma embalagem bonita. Mas, ó, segunda linha. Mas compensa super se você for comprar pra você. Por exemplo, não liga tanto pra embalagem. Então, 50%. Se a pessoa me fala, 50% por um chocolate com um pequeno defeito. A gente leva. Eu vou comer. Eu vou comer. Não ligo pra caixa. A caixa vai pro lixo. Tá quebrada, sem problema. O chocolate é a mesma coisa. Tá na qualidade perfeita por mim. Olha, mas pra falar. Que me decepcionei. Porque não estava a 90 centavos as trufas. Mas também, né, gente. O que eu esperava? Dá dois e pouco. Com o cacau abris? É, é. Três e pouco. Mas, assim, não é nada absurdo também. Esse daí, com pequenos defeitos, são esses daqui. Dessa linha. Que eu nunca provei. Você já provou? É delicioso. É delicioso. Ó, então tem o de mil folhas. Cappuccino. Torta. Ai, meu Deus. Torta holandesa. O de bem casado é muito bom. Um tempo com nibs. Bem casado. E bem casado também. Eu tô louca pra provar esse daqui. De torta holandesa. E desse intenso. Ó. Aí são os preços. De embalagem. Tem? Tem aqui, ó. Vamos ver os combos. Ó. Até que vale a pena. Ruim não vai ser. É boa. Achei muito legal que dá pra fazer algumas fotos com esse guarda-chuva no teto. E também com as famosas trufas no fundo. Porque esses tubos de trufa são espetaculares. Aqui, ó. Na parte do lacrême. Lacrême da Cacau Show. Gostoso, mais cremoso. Sempre quero mais lacrême. Uma volta pra vocês entenderem, ó. A gente entrou lá por trás. Aí a gente passou pela fábrica. Aí tem a parte do lacrême. A parte das trufas. A parte do Kidd's. O carrossel. Atrás tem o boliche. E aqui na frente do carrossel tem a doceria. Que é uma gelateria. Então, assim. É bastante coisa. Sorvete grande. De três sabores. Foi R$16,00. Aí a gente pegou o de iogurte. Morango. E o de chocolate. Lacrême. Ai, gente. Eu quero uma tortinha holandesa. Olha. Verrini. Moça de limão. Malacujá. Ai, não sei, gente. Eu pego uma tortinha. Se eu não pego. Tem aquele vulcão. Que acho que o povo deve... De celular. De celular. Olha aí. De chocolate. Nossa, mas é enorme, hein. Petit gato. Um grand gato. Um combo. Um brownie com... Com... Esqueci. Sorvete. Aquele vulcão. Que a Karen falou. E um fundi. Por R$13,00. Esse pedação. Na verdade, dois pedaços. De torta holandesa. Então, comer assim. Coitada. A gente acabou de tomar sorvete. Não. Eu vou pegar o grand. Eu vou pegar o grand. É claro, gente. Sorvete. Eu queria o grand. Eu tava com vontade de comer sorvete. Ai, meu Deus. Eu tava doida por sorvete. Parece bem alhadinha. É boa? É. Nada que a gente falou. Hum... O sorvete é gostoso. É. Tudo é gostoso. Tem um sorvete. Quando vocês vierem, peguem o de iogurte com a marina. Porque tem gosto de danoninho. Tem gosto de danoninho. E o de chocolate tem gosto de kinder bueno. De kinder bueno. O lacrême. Tem que ser o lacrême. É. Acho que não tem outro. Não. Não tem o outro. Tem um outro. Ah, é? Tem um outro. Mas peçam o lacrême. E o de... A torta holandesa é muito boa. Gente, veio dois pedaços por 13 reais. Quantas vezes você já não pagou 13 reais de uma torta ruim? Faz. Estou no paraíso e não me falaram. Olha. Ai, gente. Agora eu vou pegar minha cestinha. Depois eu mostro pra vocês o que que eu comprei. E quanto eu paguei em tudo. Não sei se sou eu que tô desatualizada, gente. Mas eu nunca tinha visto esse, ó. Que é da linha Bendito Cacau, né? Aí, ó. Na verdade, não sei se é uma linha nova. A intensidade. Não sei. Mas ele é recheado, ó. Chocolate 55 e branco. E tem o com a casquinha. Preta. Aí, essa daqui é da Bendito Cacau, ó. Vocês já provaram? Eu tô levando aqui. Achei interessante. Não é todo mundo que gosta de chocolate com bebida. Mas, ó. Uma trufa de caipirósca morango. E esse gin de frutas amarelas. E o preço? Super em conta. R$2,50 a trufinha. Tem esses tubinhos. Esses crocantes. Mais tubinho. Mais crocante. Essas bolinhas que eu nunca comi. Não sei se é bom. Vamos de comprinhas. Vou mostrar o que eu comprei. O que eu achei que vale a pena. O que eu achei que não vale a pena. Bom. Tem coisas que o desconto é maior. Tem coisas que o desconto é menor. Mas tudo tinha desconto se você tivesse esse cartãozinho fidelidade, né? Que eu te expliquei pra vocês. Que faz o cadastro no site. Eu comprei essas pastilhas. Comprei de menta. E dessa daqui, 70%. Elas foram R$0,80. No site é R$0,85. Nessas daqui. Foi R$3,00 cada uma. No site é R$3,60. Se eu não me engano. R$3,60 ou R$3,80. O que eu acho que vale mais a pena comprar lá. São as caixonas. Que por exemplo, eu comprei esta daqui. E também comprei esta outra aqui. Esta daqui é a de whisky. E esta daqui é a trufa ao leite. E o preço é diferente. A ao leite foi R$28,90. Vou abrir pra vocês verem. Vem bastante. A gente já comeu algumas. Eu acho que vem em torno de umas 60. O que acontece? Elas são... Não passaram no controle de qualidade. Tá vendo? Elas são mais feinhas. Então, aqui. Mas, o sabor não muda nada. Essas caixas eram o que mais valia a pena de comprar lá. Mas, lógico. O passeio em si é algo muito legal. Porque tem o boliche. Se você tiver criança. Tem o carrossel. Tem o trenzinho. Tem o roda-roda. Tipo, gira-gira. Não sei se o nome é roda-roda ou gira-gira, gente. Comentei aqui embaixo. Mas, tem aquele negócio de girar. Então, assim. Pra criança, tem muita coisa. A doceria é perfeita. Aquela torta holandesa. Sem palavras. Melhor torta holandesa que eu já comi. E, assim. Eu, normalmente, sou muito chata. Com receitas que eu sei fazer. Mas, aquela torta holandesa é melhor que a minha. Mas, a minha é muito boa. Você pode conferir aqui no card. Vou deixar linkada a receita. E o sorvete. Sério. A gente provou o de morango. Esse de iogurte. E o de chocolate. Três sorvetes perfeitos. Se você já conhecia essa fábrica. Se você já foi. Comenta aqui embaixo. O que você achou. E, se você pretendia. Também comenta aqui embaixo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijão. E tchau, tchau. E tchau.